Troféu Trauma de Santa Maria do GTA San Andreas Definitive Edition pede pra você morrer por afogamento. Ele é muito direto e simples. Você pode fazer em qualquer área, em qualquer momento do jogo, não é perdível. E qualquer água que possa fazer com que o CJ perca o fôlego, tá valendo. Eu recomendo, no entanto, que você faça logo quando começar a jogar, como um dos primeiros troféus. Porque você vai ter pouco dinheiro e provavelmente você ainda não vai ter armas. Mais tarde no jogo, quando você morre, você perde dinheiro ao morrer e perde todas as suas armas. Então, fazer no início vai te trazer o mínimo de prejuízo e ainda assim vai liberar o troféu. Você precisa mergulhar, esperar acabar a barra de fôlego e esperar acabar a barra de vida pra que apareça essa tela de morte e o troféu possa pipocar pra você.